Tá vendo aí? Que isso, BR? Não é raúl, mano. Fala aí, seus variados, nós ainda é uma gangue, do Linkoff, relata a morte, clica, se inscreve, compartilha, truta, tá ligado? E traga o cinema, mais um som aí, canal do moleque, é o moleque pediu, é, o moleque pediu, o hype geozinho aí, 223 é, prometazina com o vídeo de arroba PR vá pro oficial, bora ouvir o som aí, pesado, insano em 3, 2, 1, corrente brilhando relógio estralando, o copo de cofre na mão, e nós armado até os dentes, que... só prometo as lindas, nego, pro meu bonde, tu já viu? Chama essas cadalas, nego, que eu sei que elas tão no seu Tá eu e meus mano, nego, tão rodando o Brasil Minha grana crescendo, nego, tipo o meu knock se deu Eu passei de lambom, nego, e tu disse que me viu Eu tava assim por hora, nego, então tu mentiu Já, já já fiz toda minha bag, nego, pra aumentar autoestima Peguei um suco de laranja e joguei prometazina Entrei na pulse e dança a beat nego para sua pessoa E eu faço a madrugada toda nego fazendo a madina É que ela gostou do jozinho nego e quer vir pra Bahia Se eu pegar essa minha chupa, o pisote se saia Fala pai Que brota aqui mano? Que na estante brota aí? Beleza Ou mais? Tem prometazina aí? Tem mesmo? Não errou uma Droga misturei com palha Droga dentro do aquário Eu quero te exigir por meus negros Eu encomendo níveis, comendo a prometazina Eu tô comendo a sua prima, eu tô vivendo a vida rica Que quero mais? Eu vou correr atrás desse guest A bunda dela me enlouquece E quando sobe, quando desce A minha mãe se orgulha de mim Como meu pai vê futuro em mim Yeah Pra mim já é suficiente Tu sabe que minha gang não falha Prometazina mais na sua farmácia Hoje eu assim, eu embarco uma calça Não sei risco de ensino, não te caça Oh mano, larga esse trap velho Isso não vai levar lugar nenhum velho Agora tem que fazer a vibe mesmo Tá ligado? Uma cruz de vivência minha Só prometazina, nego Pro meu bonde tu já viu Chama essas cadalas, nego Que eu sei que elas tão no seu Tá eu e meus mano, nego Tão rodando o Brasil Minha grana crescendo, nego Tipo o menor que esse dia Eu passei de lamba, nego E tu disse que me viu Eu tava assim por hora, nego Então tu mentiu Já era dentro da minha bag, nego Pra aumentar autoestima Peguei um suco de laranja E joguei prometazina Só prometazina, nego Pro meu bonde tu já viu Chama essas cadalas, nego Que eu sei que elas tão no seu Tá eu e meus mano, nego Tão rodando o Brasil Minha grana crescendo, nego Tipo o menor que esse dia Eu passei de lamba, nego E tu disse que me viu Eu tava assim por hora, nego Então tu mentiu Já era dentro da minha bag, nego Pra aumentar autoestima Peguei um suco de laranja E joguei prometazina E está aí seus variados Aí é moleque Hype Geozin223 Prometazina Com fit de Arroba PR Vapo Oficial Moleque Tá brabo demais moleque Tá insano demais o trabalho Tá insano demais o som aí A qualidade A rítmica O fit O beat Aí insano aí Fuck mob Aí moleque Tá brabo demais o som Ai 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 moleque Tá venenoso Tá venenoso Tá venenoso demais Letra Beat Rítmica Flow Qualidade Insana Prometazina É hit Já combina Prometazina Hit Hit Zina Prometazina Sucesso Marcha nos projetos 2023 2023 é nosso Tudo nosso Nada deles Marcha nos projetos Quanto mais gente Mais like Mais um Jovem Fiquem todos com a game Let's get it Tchau